Música Pessoal, a gente vai agora para a coletiva de crença Pensando o que vocês vão responder Pessoal, a gente vai ter uma foto desse 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 Música 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 a estratégia. Nós estamos vivendo sob tensão muito grande. Isso eu ainda vou ver, foi por isso que ele não iniciou. Ele estava fazendo a recuperação e com bola comigo ele treinou só três dias. Ainda tinha um Everton que tinha ficado fora do jogo do meio de semana, então eram dois jogadores que estavam voltando. O Everton já estava jogando há algum tempo, então estava no ritmo melhor. Nossa senhora, deixa eu descansar um pouquinho essa parte. Aquilo, a cabeça do treinador começa daqui a pouco a pensar. Agora ainda estou curtindo um pouquinho essa vitória. Me permito talvez essas primeiras horas agora, essa noite, curtir essa vitória. É importante para a gente também, que está no início do trabalho aqui no Fluminense. É aguerrido, mais disputado e toda a questão emocional às vezes aflora um pouquinho mais acaba acontecendo isso. Mas não que foram duas equipes que se propuseram simplesmente matar as jogadas. Todas as duas equipes tentaram jogar o futebol. O que é certo é que toda a equipe vai variar, vai de alguma forma até alguns momentos ruins. Isso é muito difícil acontecer, como aconteceu com o Cruzeiro aí, principalmente em 2013, né? Foi quase que de ponta ponta. Mas sempre tem algumas dificuldades, alguma equipe começa a aparecer, a incomodar. Então vai ser um campeonato disputado, esse início.